Música Quase todos saíram hospitalizados depois desse desafio inscrito Sejam bem-vindos a reta final do desafio Enquanto isso eu vou no banheiro, rapidão, vai! Defio do Mustang Lembrando que o ganhador dessas provas vai ganhar um lindo Mustang Mach 1 0km Isso mesmo, muito novinho E hoje é uma das provas mais perigosas Se você acha que até agora as provas estavam difíceis Você não tá sabendo de nada, Miquinho Porque esta é a pior Esta é a mais temida Esta é a prova que todo mundo vai sair hospitalizado Porque todos vão ter que deixar o sangue na sua prova Todos vão ter que enfrentar dor Todos vão ter que enfrentar os seus limites Para conseguir concluir esta grande prova E nesse desafio os participantes vão ter que se pendurar no ferro Lá ele! E segurar até chegar no final do desafio Lá ele mil vezes Quem chegar no final deste desafio vai conseguir pontuar E chegar mais próximo do grande Mustang E aí, já deixem suas apostas E lembre-se que este desafio vai deixar muito participante ferido Hoje com certeza galera, vocês viram aí Que esta daqui é uma das piores e mais difíceis provas Valendo o Mustangão, tá ligado? E é o seguinte mano, somente os mais fortes Vem que vai ganhar mano, ó Mano, é muito longo velho Chama Metade tem que ser Cara, essa é a prova pro Mosca Se ele não passar agora, eu vou mandar ele pra aquele lugar Morra! Já é o ponto É, mano, vai ser o seguinte galera Quem que vai participar aí? Levanta a mão Eu! Quem não for participar, quem nem tentar, tá desclassificado do desafio Quem que vai participar aí? Eu! Nossa, que desa... Mano, é um Mustang! Quem vai participar aí? Eu! A próxima vez nem leva eles Nossa... É, não tão querendo ganhar não É, não tão querendo o Mustang... Lavou a mão? Lavei! Mustang! Vai rapaziada, bora, já tem um Lamborghini, cadê eu sei? Bora! Quem que é? Quem que é aí o Mustang? Eu! É, é caralho! Ah, é os três caralho Mano, ô pessoal desanimado, mano Galera, por favor mano, você que tá assistindo em casa Eu quero vocês pra participar, a galera não quer ganhar... Eu, eu vou porra! Mas me chama, demônio, a próxima vez, porque aí eu vou! É um Mustang, mano Eles não querem participar disso aqui, olha isso aqui, ó Qualquer prova que tem esforço físico eles já desanimam Mas eu quero realmente retirar essa galera Essa galera desanimada não vai ganhar o Mustang Isso, Bruno, mostra pra ele como faz Porque o Bruno, o Bruno foi esforçado e o Bruno já ganhou Não vai não, não vai não O Bruno já tá na final Então, mano, o cara mais... Cara, ninguém vai conseguir passar essa prova, tá louco? E mano, te falar uma... Uma... Você tá vendo que um é pertinho do outro, tá ligado? Se você for um por um, não vai dar pra chegar até no final, mano Tem que pular pelo menos uma barrinha Então é um, aí vai pra terceira, aí vai pra quinta Porque senão vai doer muito, mano, a mão Desesforçado e o cara mais animado vai levar pra casa o Mustang Então se você é animado, já deixa o like Eu tô observando vocês Bora começar então? Bom, galera, agora eu vou explicar pra vocês Sai, demônio E bora agora voltar pro vídeo Chama Ó, então vamos lá Já temos aqui... Sete, vai conseguir, nego? Metade eu acho que eu consigo BMX, mosca, vai conseguir tudo? Mosca vai Vou tentar, vou tentar Opa E Nath, Nath, aí, tá confiante? Eu vou tentando, é Até a hora que der certo Quando não der mais, lascou, né? Então bora Cinco Posso dar um pulo, se eu quiser? Quatro Não, tem que começar primeiro Tem esse aqui Três, aham Dois, um, vai! Começaram, mano Olha isso, mano Meu Deus do céu Tá vindo aqui, a Nath já vai ficando pra trás O Mosca vem muito bem Um passa após o outro O Mosca e o Teco Tá numa disputa insana Meu Deus também Renan BMX nem vindo Olha só O Mosca e o Teco já alcançam a metade Estão numa corrida insana O Mosca e o Teco A Nath está aqui ainda Mas o Mosca e o Teco vai O Mosca, finaliza o Teco também O Teco também finalizou Um vinte e dois Um fila da mãe Olha só A Nath se fudeu Aqui Renan BMX está chegando Renan BMX está chegando A Nath vem ficando aqui ainda Meu Deus do céu A Nath vai conseguir Se ela continuar assim A torcida vem vindo A torcida vem vindo Olha só Renan BMX vai finalizar Renan Vai finalizar A Renan finaliza A Nath Ela vem ficando Não Nath Vai, 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 vai Senão assim vai dar ruim Ela não vai desistir a Nath Ela vem vindo Um passo após o outro Ela tem que chegar pelo menos na metade Ela está segurando muito Pelo menos na metade Esse Eu vou dar um Tipo assim Quem já brincou Nesses Negocinho de se pendurar Quem já Quem já Quem já Quem já Fala eu aí Negócio de 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 negócio infantil Tá ligado Parquinho infantil Vai, se pendura Mano Quanto mais tempo Tu ficar pendurado Mais vai doer tua mão Porra É meio óbvio Tem que ser rápido pra caramba Mano Então tipo assim Porque senão se você ficar lá penduradão Mano Cara tua mão vai calejar Vai doer muito Então tipo assim Eu acho que a Nath vai cair Porque não tem como Agua fulgilante Agua fulgilante Nath eliminada Sai por ali Nath Mano Caramba Renato Isso aqui é o mais difícil É Os próximos E aí mano Caramba Mano Vocês três Foram os ganhadores Difícil mesmo Mano Parabéns Parabéns É os D É os D Vamos pros próximos Ó Todos preparados Então hein A Vietor consegue Três Dois Um Valendo E já vai começando Quem que é? O Gabs consegue O Márcio consegue Acho que todo mundo consegue Vem a Vietor Vem Gabs Vem também Krispin Vem também no final Renan Fiorini Olha só Os quatro vão indo muito bem Ninguém até agora desistindo Renan Fiorini um pouco atrás Matheus Krispin na frente Vem a Vietor também Muito bem Krispin Chegando na metade da prova Ganhando metade dos pontos Gabs também veio junto O... Ligou o turbo Borkoski Ligou o turbo Lucas Vietor lutando Contra os seus braços Renan Fiorini Fica mais pra trás Ele vai tentar chegar Pela metade Matheus Krispin Já tá chegando no final Matheus Krispin Tá chegando no final Renan Fiorini Vem chegando pela metade Da ponta Sua ação agora Olha só Será que todos Vão conseguir concluir Renan chega agora Na metade Renan Olha só Os três lá na frente Vai concluir a prova A prova vai ser concluída Olha só Renan Fiorini Vai tentando Lutando contra seus braços Agora o que manda Não é mais o... NOOOOOO No último degrau Gabs cai No último degrau Gabs cai Meu Deus Agora Agora a Renan Fiorini Vem na garra Agora a Renan Fiorini Vem na garra Agora Caralho O que que tá acontecendo Lá do outro lado Mano É rojão É tiro Fogo de artifício Tá atirando Meu Deus do céu É tiro Senhor amado Fogo de artifício Pra Renan Fiorini Agora o que manda Agora já não é mais Os braços É o coração É o coração Lucas É o coração Vem vindo Renan Fiorini Agora é com o coração Agora é com a mente Renan Fiorini no final Agora os braços Já vão cansando Agora o coração Entra em jogo Vou dar um só Cuidado Cuidado cair Vem 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 Boa Boa Aê Caralho Deus Meu amigo Matheus Que spin Brincadeira Aqui ó Parabéns Machuca mesmo Mas você vai tacar a mão Calejada No seu Mustang No seu Mustang O ferro machuca Bora Lá ele Vem aqui meu filho Meu Deus Tá na adrenalina Mano Daniel Obrigado pelo donative Irmão Tamo junto Vocês dois ganhou Zanzarini Aruan Olha os stories do Leo Tá muito fofo A gente já viu Zanza Obrigado pelos nove meses Viu meu amorzinho Tamo junto pra caramba É nóis É nóis demais Caralho mano O Gabi machucou pra caramba O Gabi machucou É uma prova difícil Eu falei metade vai ser hospitalizada Foi mal Mas vamos pros próximos Bora Apaziada não vou filmar de perto Aqui o Gabi teve uma lesão E no último degrau Na última passada ele perdeu Caralho Mas levou metade dos pontos Mano vai ser difícil galera Não vai ser fácil o Mustangão Vamos lá competidores Se preparem O Márcio passa Eu acho que o Acriano passa também Em 3 2 1 Valendo Vem vindo agora Márcio Robles Vem também Maranhão Não Maranhão Cadê o Maranhão Eu não sei Tá todo mundo aí rapaziada Vem vindo agora Acriano vem tomando a frente Vem chegando já na metade da prova E conseguindo metade dos pontos Olha só o Rondônia Rondônia vem meio atrás Também Maranhão do outro lado Muito rápido Tá parecendo uma Eita porra O que que tá acontecendo com o Márcio Meu Deus do céu Argatixa Mas tá conseguindo Márcio Robles Vem chegando agora Na metade Vai Márcio Na metade do desafio Márcio Robles Márcio vai concluir o desafio Vem balançando bastante Vem vindo passo após passo Márcio Robles Será que ele O Maranhão e o Acriano Já ganhou 100% dos pontos Agora falta Márcio Robles E Rondônia Márcio Robles e Rondônia Márcio vem vindo agora Um passo após o outro Não para Não para Não para Não para Não para Não para Tá acabando Tá quase Vem recebendo motivação Da equipe Meu Deus do céu Olha como tá Bambiando esse negócio Márcio Robles vem chegando A motivação é o Mustang Também não cair no lago congelante É com o coração Vem vindo Rondônia Noooo Márcio no final No final Márcio escorrega e cai Agora é com o coração Rondônia Será de Rondônia Não Caralho mano Foi boa O corpo já não reúnei Mano eu falei que essa prova é foda Caralho mano A Criano Adrenalina Galera! 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 Zica! Valeu! Ganhando ponto full! Vamos ver agora os dois perdedores. Corregou, mano! Nossa! Caraca! Ai! Acabou com a mão inteira, mano! Calma, Marcio! Relaxa, mano! Vai lá ser atendido pelo médico! Mais um hospitalizado! É foda, mano! É foda, mano! Machuca! Essa machuca! Mais um, mas relaxa, mano! Ganhou metade dos pontos. Valeu, valeu! Três! Dois! Um! Thiago vai! Thiago passa! Thiago passa! Valendo! Vem começando agora a competição! Léo da Ronit! Que isso, Léo! Porra! Porra, Leonardo! A tua namorada aguentou mais que você! Escapando já caiu! No começo, Léo da Ronit! Vem vindo o Thiago Reis também! Thiago Reis vem puxando, vai pra frente! Boquinha vem também! Um passo após o outro, Boca! Vai até a metade, Boca! Olha só! O Foz do Goaçu já tá liderando a competição! Vem vindo, Thiago Reis! Thiago Reis já chegou na verdade! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! A torcida é quem vem gritando firme! Thiago Reis tá chegando no final! Não deixa balançar! Não deixa balançar! Thiago Reis vem vindo! Já escapou o curativo da... Que que é isso? ...mão dele! Mas ele segue firme! Ele segue firme! Thiago Reis! Mais um, mais um! Tenta segurar nesse ferro aqui! Boa! Isso aí, Lucas! Olha só, Boquinha chegando na metade dos pontos também! Thiago completa fazer uma previsão! Boa! Thiago deixou esse parado! Vai, monstro! Monstro! Brasil! Aqui é Thiago Reis, caralho! Ô, Boquinha! Ô, Boquinha! Vamos, Boquinha! Vem vindo! Vai mais, Boca! Um após o outro! Até o final, Boca! Olha só, Boquinha! Vem se superando! Vem vindo! Um após o outro! Tá quase chegando no final! As mãos já vão cansando, os calos arrebentando! É com o coração! É com o coração! Agora... NOOOOOOO! O que aconteceu, Léo? Escapou a minha mão, velho. Nossa, pode ter mais uma chance? Você vai ter mais uma chance? Viado, deu sangue ali agora, viu? Ah, Deus, Léo, escapou. Eu tinha tanta força. Galera, o Léo quer mais uma chance. Escapou, escapou. Eu também acho. Concordam? NÃO! Sim! Fala quem quer, fala sim! Sim! Quem quer, fala não! NÃO! Então vai, pode tentar de novo. Todos preparados? Em 3, 2, 1, foi! O J passa easy. Vem vindo, vem ajudando, o Renato vem ajudando o londrinense aqui. Tiago, já caiu primeiro, caiu segundo. Ai, meu Deus, molhou tudo. Vem vindo aqui agora, Ourinhos. O Ourinhos foi esperto pra caralho, mano. O Ourinhos com essa luvinha aí dele, mano. Monstruoso. Diretamente de Ourinhos representando o seu filho. Vamos lá, Jota. Jota, vem vindo na tranquilidade. Jota, vem vindo agora ali. Opa, caiu Ourinhos. O único que tá vivo agora é o Jota. Ninguém tira ele de mim. Esse Mustang é meu. Esse Mustang é meu. É meu. É meu. É meu. É meu. O Mustang é meu, galera. Escreve aí. Olha só, Jota Alisson. Mustang é meu, ó. Jota Alisson chegando no final já. Monstro. Mustang é meu, porra. De boa. Boa, Jota. Isso aí, caralho. Cuidado. Cuidado, o último. Boa, Jota. Mustang é meu, urra. Três eliminados. Mano, muitos brigadinhos. Foda. Foda. Mão machucada, né? Deu ruim? A mão começou a doer. Vai, Jota. Vai, Jota. Vai, Jota. Aqui não tem preferência nenhuma. Mustang é meu, Mustang é meu. O quê? Aqui não tem preferência nenhuma. Você fez isso com a sua filha, tá? Mano, falta só o Leo. Pediu mais uma chance. Eu vou dar. Eu vou também nessa porra, bora. Vai, vai. Vamo ver então. Morrudo. Comprou? Vai pelo boto. Coletão de duzentos. Eu vou pelo boto então. Aê. Valeu. É isso aí, patrão. Renato, vai. Mano, ó. Lembra que eu preciso muito desse carro. Vou representar você, boto. Valeu, mano. O que você tem a dizer sobre os desafios? Eu voto nesse lugar aqui. Não. Não. Remendado a pé também, Marcio. Em cinco, quatro, três, dois, um. Ah, o Renato tinha que pegar a luvinha, né, mano? Brasil. Mas é muito baitola mesmo. Meu Deus do céu, mano. Brasil. É um... Ah, não é uma desgraça mesmo esse homem, né, mano? Tem que ser com luvinha. Foi. Ah, bate o Renato. Renato e Léodahonte. Léodahonte pediu a segunda chance. E usando a sua força, Renato vem vindo também muito forte. Jogando braço após braço. E vem tiro após tiro também, rolando de fundo. Renato vem mostrando que é um belo caçador de lenda. Vem mostrando porque é líder dos caçadores. Quero ver ele fazer isso sem a luva. Léodahonte ainda permanece aqui no começo. Brasil. Brasil. Renato, chegou na metade da... Ih, o Léo não vai dar. A prova escorregou. Paguei ponto segundo. Chegou a metade, né? Eu não ia passar nem no primeiro. O Léo não vai dar. Léodahonte, mantém firme. Vamos a pedaladinha, pedaladinha. Vem vindo, Léo. Dá o peidinho pra pegar impulso. Não vai dar. Léo, vem vindo no balanço. Léodahonte, zero pontos. E aí, é difícil? Tá foda. Mas eu fui com luva e acho que machucou a mão, hein? Difícil, né, viado? Foi com luva e machucou. Nossa, machucou? Caralho, eu achei que eu ia, hein, galera? Quase, bota. Mano, mas eu tô feliz. Você mostrou pelo menos. Tô feliz, obrigado. Escorregou. Passou a mão e passou reto, viado. Tem um peixe aqui atrás. Mas aí, se você gostou do vídeo, deixa o like. Ai! Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.